Vamos implantar em Teresina o ciclo completo da educação nos 23 polos de desenvolvimento, assegurando a escola de tempo integral, onde o aluno permanece o dia inteiro de forma saudável, assegurar na idade certa o ensino profissionalizante e construir 92 creches e escola infantil para que as mães tenham tempo para o trabalho e a educação.